R$ 1.500 no segundo, R$ 2.000 no terceiro, uma Honda Bis cheio de R$ 110 no quarto prêmio, mais 10 giros da sorte de R$ 200,00, a R$ 1.000,00 é a minha mais pausa do Brasil. E quanto eu vou bebendo? R$ 1.500 no segundo, R$ 1.500 no terceiro, R$ 1.500 no terceiro. Boa noite. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.